Então, gente, hoje eu tô aqui com o André, André Pobel, como ele ama o sobrenome dele, ele realmente é bonito, né? Grave esse nome. Realmente é bonito. Então, gente, eu não entendo muito aí de pescaria, de mergulhar, de peixe, de arpão, essas coisas. O cara não é sabendo esse cara. Você tem coragem? Nenê, nenê, nenê. Solta o solitário para todos os apaixonados. E hoje eu tô aqui pra bater um papo com ele, um papo legal, um papo sadio, saudável, brincalhão, né? E ele vai falar, vai tá falando pra gente aí algumas experiências dele, peixe diferente que ele tem aí pescado aí ou matado, enfim. Fala aí, João. Pô, vem pra Angra, vem pra Angra, gente. Aqui o óleo não chegou aqui não, ó. Muito peixe. E aí, o que você tem pra falar pra gente? Então. Você mergulha frequentemente? Você mergulha? Direto. Isso aí me curou minha saúde. Eu tava bem mal com depressão, crise do pânico. É, tem esse negócio que geralmente tem gente que fala... Eu já ouvi não só uma pessoa, não só você falar, mas já ouvi outras pessoas falarem que quem gosta muito do mar fala que o mar me acalma, né? Tem gente que gosta de ficar sozinho no mar, que fala que cura a alma, que isso, que aquilo. Isso aí. Curar a alma. Você é caixada de Paraty, né? Sou, sou de Paraty. Você também deve ter ouvido muita história de pescador. Já, já, bastante história. Você também deve conhecer outros amigos que mergulham. Não, é. Tem meu, tem um tio mergulhador. É? Aham. E você já saiu com ele pra pescar? Não, não, não. Você tem uma noção do que é a caça submarina? Não, não. Não. Já botou uma máscara e mergulhou? Não. Mas quem faz a pergunta, quem responde é você se tá perguntando, cara. Não, mas tipo assim, eu queria que você entendesse um pouco o que é caça submarina. Não, caça submarina. Então, vamos... Ele vai falar pra gente, gente, o que é caça submarina? Porque eu não entendo nada desse assunto, né? Eu tô aqui justamente pra poder aprender. Caralho, mandou. Então. Fala aí pra gente, o que é caça submarina? É uma caça que a gente... É como se fosse uma caça do mato. Só que é debaixo da água, submersa. E ali você tem a... A paixão, né? Que você cria por aquilo ali, é imensa. E você escolhe o que você quer comer, se é o mais importante. Se eu vou comer a garopa, eu vou matar a garopa. Se eu vou comer o badeja, eu vou matar o badeja, entendeu? Então, dieta... Qual foi o maior peixe que você já matou aí? Estou roubado, de 23 quilos. 23 quilos? 23 quilos, né? E já pesca de rede? Não, isso aí eu não gosto. Eu gosto de coisa que me causa adrenalina. Gente, eu só adoro adrenalina. E você mergulha com equipamento? Não, é proibido. Não pode. Polícia, ó. Cadê? Então, quando você vai mergulhar e você usa cilindro, alguma coisa assim? Como é que você faz esse mergulho? Não pode. O mergulho é na apneia. Apneia, eu não sei mesmo. Cilindro, ó. Cadê? Fala aí pra gente, porque tem muita gente que sabe. Tem que ter gente que não sabe também, como eu. Pode falar o que é a apneia? É. Você simplesmente vai respirar o ar e vai descer, dando uma chance pro peixe escapar de você. Misericórdia, se eu fizer isso, eu desmaio, morro lá embaixo. É. A apneia. É isso aí. E assim, em algum mergulho que você fez, você já correu algum risco? Já. Já se machucou, né? Fiquei preso dentro de uma toca de pedra. Sério? Sério. Foi uma adrenalina. Mas você tava sozinho? Tinha alguém que você mergulhou com você? Um amigo falou, André, eu passei por dentro daquela caverna ali. Eu falei, vou passar também. Aí eu fui. Quando eu entrei lá, tinha uma luz no final e não tinha saída. Quando eu voltei, tinha uma greta. Eu passei por aquela greta. E as costas todinhas rasgou até a roupa de mergulho. Sério? Mas você tava lá na... Como é que você chama? A apneia? Tava na apneia. Você tava na apneia. Isso aí, na apneia. E quanto tempo? Você tem noção de quanto tempo mais ou menos você ficou lá embaixo? Ah, na descida uns 10 minutos. 10 segundos, bom, a minuto. Na descida uns 10 segundos. Fiquei uns 20 segundos lá embaixo. E mais uns 20 pra subir. Tá aí. Vamos botar uns 50 segundos. Complicado. Sem respirar. Nossa. É pequeno em vista dos caras aí que fica 4, 5 minutos. E são quantos metros assim que vocês descem? É muito... Varia. Tem gente que desce 30, 40, eu... 15. 15 metros. Juro. Mas aí consegue encontrar legal vários peixes? Sim. Poxa, Angra do Geis tem muito peixe. E tem um lugar certo assim que os peixes ficam? Tipo assim, que eu escuto muitas pessoas falarem que eu não entendo muito desse assunto, né gente? Estou sabendo aqui agora que ele está me falando algumas coisas. Tem pessoas que falam que tem peixe que fica mais no lugar, um no outro, tem esse negócio, essa questão de... Tem um peixe de passagem e tem um peixe de toca, né? E tudo no mar corre de você, a não ser o tubarão. O tubarão não corre de você e você não pode correr dele. Porque tudo que corre do tubarão é alimento. Se você correr ele vai te pegar. Eu graças a Deus eu não tive o azar. Então se você ver o tubarão você tem que ficar lá paradinho, né? Aí eu quero ver a estrutura psicológica pra ficar lá paradinho. Bom, eu nunca vi, eu peço a Deus que eu fico bem parado. Eu ia querer correr muito, mas enfim. Então, como tudo corre de você, você também não pode correr. Você tem que ter uma técnica de esperar ele. Você vai seguir, perseguir ele lentamente. Quando ele entrar na casa dele, você vai respirar, pegar fôlego e descer. E até lá e capturar o seu peixe. Então, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso papo aí. Nosso papo legal, o papo sadio. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, tá? Comenta aí se você gostou do conteúdo desse vídeo. Deixe seus comentários aí abaixo que a gente vai trazer mais vídeos com esse conteúdo. Valeu? Dá um joinha lá! Agora outra vez. Tá gravando já. Hoje eu tô aqui com essa estrela aqui. Uh, estrela! André, eu não vou falar o sobrenome dele não, gente. Porque ele pode falar o nome. Paul, Paul, grave esse nome aí. Sobrenome, André Paul. Fala comigo. E aí, o que que tem? Não posso brincar com você não? Você fica chique? Aí, quatro. Tá, beleza. Eu sou que é solteiro. Vai, fala. Então, você tá acostumado aí? Os materiais que você usa? Fala um pouquinho pra gente seus mercuris. O meu palhete, pé de papo. Não, uma roupinha de mergulho de gel. Plane. E fôlego. Meu Deus, cara. Vai ser difícil entrevistar ele. Ele tá levando tudo na... Fala, bebê. Vai, tu tem cara de modertina. Então, eu achei um pouco de falar. Porque se minha mulher ver isso aí, não vai perdi nada. Ô, travou? Qual foi? Não, ué. Não sei. Você tá brincando aí. O negócio é sério. Como que aqui é um conteúdo criar, selecionar. Tá gravando já.